Assim que o dia amanheceu Lá no mar alto da paixão Dava pra ver o tempo ruir Cadê você, que solidão Esquecerá de mim O fim de tudo que há na terra Não há nada em nunca Nenhum Que vá crescer sem você chegar Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto e seus temores Vida que vai na cela dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você diz água em mim e eu oceano Esqueço que amar é quase uma dor Só sei Viver Se for Viver 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 Que o que eu sou Amar é um deserto e seus temores Vida que vai na cela dessas dores Não sabe voltar, me dá teu calor Vem me fazer feliz porque eu te amo Você desaga em mim e eu o oceano Esqueço que amar é quase uma dor Só sei viver, sim, vou, vou, sei Música Eu amo, yeah, 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 oh Música 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 Música